Música Vamos conhecer aqui o pessoal Não, pessoal Não pode ir, já deu, passou É, é, pode ir, vai, vai, mete multa, vai Não, é falta de respeito essa merda Não, olha esse tiozão aqui no bigode Aqui, ó, aqui, na sua frente, aqui, ó Gente, segura aí Segura que não dá Tá bom, melhorou? Segura aí que não dá, gente, por favor O que que foi? Tá descumprindo então, mete multa Ali, ó Pessoal Peraí O que que... O que que foi? O que que foi? Ai, eu não sei, parece que tem uma coisa aqui cantando Tá aqui o outro aqui, tá? O que que foi? Não sei, eu acho que tem uma coisa aqui cantando Como que ele canta? Ai, 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 ai Nossa Ô, Gordinha Manda, ó, volta aqui, Gordinha, porque... Vem, vem cá, vem cá Ô, Gordinha Ô, Gordinha, vem cá, vem cá Vem cá, Gordinha, sério Vem cá, tem gente escondendo a boca aqui, ó Vem cá, vem cá Não pode, gente Vem cá É um absurdo Não, demais As pessoas não respeitam O cara ali é folgado pra caramba Tô aplicando Tô aplicando a multa nele e ele continua rindo Não, não Pode Pior é o marido, o filho e a sogra, gente Vem cá A sogra vai ter que pagar o do marido Porque vai ter que pagar o do filho também Senão eu vou tirar da escola particular Ah Falta de respeito Palhaçada As pessoas não respeitam Não respeitam Depois da meia-noite Não pode rir Não pode E elas riem da nossa cara Se a gente fala É a mesma coisa que nada Aí desanima, né? Senta aqui, vai Peraí, pessoal Ó, ó Ó, ó Não pode, André Ó, tá puto aqui Senta aqui Não, é isso Senta, pode sentar aí Tudo bem? Qual que é o seu nome? Hã? Puta merda Puta merda Ih, caramba Alguém entende alienígena aqui? Oh, oh, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Você também entende? Que sorte Vem cá comigo aqui Peraí, deixa eu vir desse lado Deixa eu inverter aqui Vem cá Vem cá Ó Pede, pede pro alienígena levantar Levante-se Não, ele não entende português Pede Não, ele entende só Olha lá, ó Aí, Edu, pega ele aí, velho Pega ele aí, velho Vou ficar mais perto só Pergunta pra ele quantas naves ele veio aqui Ele só entende alienígena Ah, você só traduz, tá? Então, pergunta quantas naves ele veio Quantas? Uma, mas é muito grande Ah, uma, mas é grande Ah, é grande Pergunta de ele estacionou as naves Ah, dá, 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 dá Ixi Ixi Aonde? Não muito longe Muito longe? Pergunta se ele, como ele veio pra cá Ele veio de Uber Ah, dá, dá, dá Ah, dá Mas eu tento... Aí, ó Você foi rir de... Não, desculpa, desculpa É que ele tá numa situação delicada aqui Espera só um pouquinho Olha, olha, Edu Presta atenção Olha aqui, tá tremendo, velho Meu, ele tá... É, fica esperto, velho O que que é? É... Fala que tem mulheres grávidas Tem que... Tem que... Pra ele não invadir Ixi, ele falou o quê? No momento ele não está muito calmo Ah, não tá muito calmo Vai Tá, pede pra ele sentar, então Caralho Cara, essa eu... Essa eu caguei, né? Fica esperto Não, você vai ainda me ajudar aqui Ô, guardiã Ô, guardiã, guardiã Guardiã, vem cá, vem cá Não tá Não, ele não para Ah, não, não É uma falta de respeito Só que... Vai Tem que dar... Ô, vem pra cá, Godinho Vem, vem, vem Volta, volta 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 Vem cá Me ajudar aqui Se eu falar Ó, se eu falar pra ele Peraí, senta lá Que a gente está numa crise Senta aqui, senta aqui Se eu falar pra ele Durma Ele não entende Ele não entende Durma, dura Ele não entende Então você tem que falar Durma na língua dele Olha nos olhos dele E fala na língua dele Durma Que ele vai entrar hipnose E aí se salva a terra Uma salva de palmas Nossa guardiã Obrigado Puta merda Você viu isso? Olha lá Eu tomo a água Ele falou Três, dois, um Olhos abertos Ô, irmão Ô, irmão O que você sentou? O que você está fazendo aí, cara? Nada Você está armado, não, né? Você não está armado, né? Não Mas não pode cair Não, não pode cair Volta aqui Volta aqui Não, volta Não Caramba Ele disfarçou Ele falou para mim Que ele ia beber água Esse cara é bom, velho Falou que ia beber água, né? Isso Tranquilo Você não está armado aí, não, né? Tá Vem cá É Vai lá, senta lá Olha o alienígena Você viu como ele está? Eu vi Você também está hipnose? Claro que não Não, você não, né? Você não está hipnose Espera aí, tem essa ideia É isso Vai para trás, Sani Pergunta aí Pode perguntar Qual que é o seu nome mesmo? É Mayara Não está Não está, né? Cara, posso falar? Está complicado aqui Está tudo bem? Está Só que essa música está me irritando Irritando a música Como ele canta? Ai, que raiva Ô, velho Posso falar um negócio? Depois de toda essa situação Ah, é Falta só uma Ali, né? É É É Eu consigo ver o que as outras pessoas estão falando Porque ele fica Mais uma roupa Ah, fica aqui? Tá A gente já vai curar Já vai curar Tá Você precisa ter tudo bem Eu 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 preciso 3, 2, 1 Olhos abertos Que homem, irmão Que você está aí no fundo Hã? O que que foi? Você está guardando alguma coisa aí? Ah, você não pode falar Tá Você Você não está armado não, né? Não Não Tá Legal Então vem cá Volta pra cá Volta aqui Vai lá Mas não deixa É Cara Assitiu? Falta de respeito Não Palhaçada Ô, Edu Cara Cara, posso falar um negócio? Depois de toda essa situação Esse cara aqui Ele foi o único que segurou, cara Ele segurou a onda de tudo Nossa Meu, preciso Pô, cara Eu tenho que agradecer Porque, assim O cara foi Você foi foda, cara Muito obrigado Pô, você ajudou muito, gente Meu, depois Veio alienígena O cara queria destruir tudo E você conseguiu segurar as pontas, velho Muito obrigado, viu, velho Obrigado mesmo, cara Não é qualquer um, não, né? Valeu Eu vou embora Por quê? Porque as pessoas não respeitam Zero Eu falei Zero Vocês também estão rindo Vocês têm que dar o exemplo, gente Não dá Já está nada Não, a gente tenta fazer o nosso trabalho O outro ali é todo Esse aqui Esse aqui Meu, ele não ri Ele grita Palhaçada, né? Mas obrigado mesmo, cara Valeu Obrigado por mim Não, joga a granada Você foi foda Joga a granada Joga a granada Granada Granadei Granadei, vai Granadei Encostem lá atrás Obrigado, viu? Vocês foram muito bem, tá? Ó, encostem lá atrás Pede para falarem para o alienígena juntar aqui um pouco Fala que ele entende português agora Não é cadê o... Ah, não é ela, não Não, cadê o... Desculpa Tradutora aqui, alienígena É, pede, fala que ele entende português agora Essa mina é boa Tá entendendo a gente agora? Tá? Pede para ele encostar um pouquinho mais para cá Mas agora... Ah, não, a gente já fala isso Já entendeu Eu acho que você fez... É o que? É intercâmbio? É o wizard ou intercâmbio? Intercâmbio Intercâmbio Ah, foi lá para a Marte Pessoal, olhem para mim Olhem para mim Pés para frente Mão sobre as pernas Eu sempre carrego uma granada hipnótica Essa granada hipnótica Quando eu jogo Quando ela explode Vocês entram em hipnose automaticamente Ela está aqui comigo, ó Na minha mão Eu tiro o pino Quando eu jogar E ela explodir Vocês entram em hipnose Uiuuuu 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 Uiuuuu